A clínica veterinária montada pela ABCCMM durante a exposição nacional atendeu os animais que precisavam de cuidados antes ou depois das competições. Outra função da clínica era fazer os exames antidoping, que tinham como objetivo garantir a integridade física dos animais e valorizar o trabalho dos criadores e expositores. Assim que os árbitros anunciam os campeões e os reservados campeões nas provas da exposição nacional, a festa e a emoção tomam conta da pista do Parque da Gameleira. Afinal, conquistar um título na Copa do Mundo do Marchador é o objetivo de criadores e expositores da raça. Mas o trabalho dos apresentadores não termina na arena. Os animais precisam ainda passar pelo exame antidop. O chefe do setor de coleta do departamento antidopagem do Jockey Club de São Paulo garante que o processo é importantíssimo para a saúde dos animais. Importante e sério. Nós, em conversa, nós acertamos que eu acho conveniente que quem conhece a raça são os inspetores da associação. Esses inspetores da associação, eles nos trazem os animais que são premiados na pista até aqui, o local onde eu estou. Esse inspetor, ele de posse com um documento oficial, que é a resenha do animal, e microchipados, todos os animais são microchipados. Com isso, ele nos identifica novamente esses animais aqui e passa a guarda, entre aspas, desses animais para nós. Sempre. A coleta da urina de cavalos e éguas pode demorar. Quando os animais chegam para o antidoping, recebem água e descansam nas baias. Enquanto o coletor aguarda o momento ideal para recolher o material para análise, Regis autoriza os apresentadores a escolher os frascos que serão usados no procedimento. Todo o material recolhido é congelado e fica sob custódia dos responsáveis pelo laboratório. As amostras ficam em freezers até o fim do evento. Os frascos seguem para a capital paulista no carro do Jorreco. A gente tem como norma a coleta, a garantia de toda a sistemática de lacres e o transporte até o laboratório, para dar garantia aos interessados, que é isso que é importante. O resultado é divulgado em até 10 dias úteis. Ao lado do prédio onde funciona o departamento antidopagem está a clínica veterinária. Durante a exposição nacional, os trabalhos aqui duram 24 horas. O professor Clayton é o responsável pela clínica. Nós atendemos aqui a parte clínica total, nós temos todos os aparelhos necessários e também algumas pequenas cirurgias. Cirurgias mais complicadas, como laparotomia exploratória, ou cirurgias de cólica, aí nós encaminhamos o animal para uma escola da universidade. A equipe é composta por 25 pessoas, entre veterinários e estudantes. A clínica está adequada para possíveis trabalhos noturnos. Quatro profissionais se revezam durante os atendimentos. Eles possuem um local para descanso e uma sala para receber criadores e apresentadores, caso haja alguma emergência. O plantão noturno aqui é feito a partir das 22 horas e vai até as 7 da manhã. São quatro veterinários que a gente fica aqui para atendimento de qualquer emergência. Geralmente são cólicas que vêm aqui. Mas é um animal que se machuca na baia e o tratador acha esse animal machucado e traz para a gente aqui. Nós sabemos que essa exposição nacional vem animais do país todo, desde o sul até o norte do país ao nordeste. São viagens cansativas, viagens longas, né? E isso também esforça muito o animal. Professor Clayton deu ainda algumas dicas para tratadores e criadores evitarem contratempos durante a estadia nos 11 dias da Exposição Nacional do Mangalarga Marchador. Esses animais já devem ser cuidados desde a própria fazenda, no próprio Aras, né? Esses animais já têm que ser preparados para a exposição. Nós fazem, né, moridos, criadores ou quase na sua totalidade. Eles já têm os exercícios e os treinamentos próprios. Além disso, esses animais, no transporte, ainda mais locais mais distantes, nós temos que ter todo o cuidado possível. Com o caminhão, né? Ficar de buracos na estrada, evitar curvas fechadas em alta velocidade. Então, o transporte é essencial. Ficar de buracos na estrada, evitar curvas fechadas em alta velocidade.